Este é o terceiro ano em que participo no Criarte. O Criarte já existe há muito tempo, mas é o terceiro ano consecutivo que me convidam e que eu aceitei. E o festival tem como base a junção de várias artes. Portanto, tem a parte da música, tem a parte da dança, do teatro, tem também sonoplastia. Este ano também tem uma outra parte mais de trabalhos manuais, embora todas as áreas também acabam a curtir um bocadinho. E é sempre um convite por parte da APP à CDM para participar com as pessoas da Associação de Ponte Lima, mas também de outros lugares do país e, portanto, vêm jovens e pessoas mais adultas de todo o lado do país para participar nestas várias atividades. Eu faço parte da parte da música. Este ano, como o tema era propaganda, houve aqui um tempo inicial de tentar perceber o que é que seria suposto fazer ou não. O chamar-se parte musical é sempre um bocado discutível, porque o que interessa mais aqui até é a experiência que as pessoas têm durante a semana para construir um dispositivo, um objeto, que depois consigamos mostrar às pessoas. Esse objeto pode ser puramente musical ou pode ser um dispositivo onde depois a música acabará por aparecer. E este ano foi isso que fizemos. Como o tema era propaganda, eu achei que seria giro, como símbolo principal da propaganda, esta ideia da televisão, o que vemos na televisão ou não vemos, se o que vemos é verdade ou não é verdade. E, portanto, fizemos durante os dois primeiros dias da oficina, do workshop, da atividade, do que seja, fizemos um género de um mural cheio de diferentes televisões, também porque todos nós, entre aspas, temos a nossa própria televisão e todos somos diferentes. E depois, dentro dessa televisão, existem vários momentos em que cada um, através do toque, e aí a seguir um bocadinho o conceito que tinha feito nos anos anteriores, que é sempre esta ideia de que a música pode acontecer quando tocamos uns nos outros, a música pode acontecer quando tocamos em algum objeto, e seguindo isso, depois dentro de cada televisão há um género de uma pequenina representação, em que cada um à sua medida, e aqui o muito aos pares, porque a música acontece quando estão duas pessoas ou três juntas, o som vai acontecendo, num género de uma, não tanto musical como o ano passado, mas mais uma instalação sonora que quer representar esta ideia do que será eventualmente a propaganda e do que somos nós todos no meio da sociedade. Nós estamos fazendo as transmissões, a propaganda, como está agora montada, só volta a ligar os cabos, que logo à noite é o concerto. Foi um concerto espetacular com o David, eu gostei muito, e para o ano quero repetir outra vez este concerto que estamos a fazer hoje. O David estava, ajudou aqui muito, feito uma experiência diferente dos outros criatistas. Ao passado eles fizeram outra coisa do que eles tocarem, o piano. E agora, este ano, fizeram umas televisões. Vamos ver como vai ser para o ano. E agora, este ano, fizeram umas televisões. Amém.